Vamos lá? Ó, tu tá vendo ali, ó, considera a proposição P. Quem é a proposição P, galera? A ou B, correto? Onde A e B, por sua vez, são as sentenças, tal. Ora, sabe-se que a afirmação P é falsa. Galera, ele falou que a P é falsa. Aí, como é que eu te ensinei? Vai no O. Vai em quem tá ali no tal O. O O, pra ser falso, tem que ser tudo F, não é isso? Lembra da tabuada lógica do O? Como é que é a tabuada lógica do O? Tudo F, dá F. Então, aqui vai ter que ser falso e aqui também vai ter que ser falso. Ou seja, A é falsa e B é falsa, correto? A é falsa e B é falsa. Show de bola, né? Maravilha. Então, ó, o O, pra ser falso, o que tem que acontecer? Tudo F, não é isso? A tabuada é tudo F, dá F. Maldoninho, sabe, tem um videozinho lá pra você ver isso. O O, tabuada, tudo F, dá F. Show de bola? Agora, eu já sei que Suelen é morena. Isso é falso. Vamos combinar um negócio? Onde tiver falso, você nega, você muda. Suelen é morena, isso é falso. Então, qual é a conclusão, galera? Suelen não é morena, tudo bem? Toda vez que for assim, tu nega. Quando tu nega, fica o quê? Falso. Fica a verdade, né? Suelen é morena, isso é o quê? Falso. Qual é a verdade? Suelen não é morena. Maravilha. Agora, aqui, eu tenho um centão. Aqui, eu tenho um centão que eu sei que é o quê, galera? Falso. Como é que é a tabuada do centão? Qual é o macetinho que eu te dei? Só é falso quando vai fugir, correto? Só é falso quando o quê, galera? Vai fugir. É o V na frente e o F atrás. Ou seja, pra isso ser falso, o que deve acontecer, galera? Você deve ter um V na frente e um F atrás. Maravilha, né? Então, vamos lá. O centão, pra ser falso, o que tem que acontecer? Só é falso quando vai fugir. Então, você tem que ter a tabuada na mente pra resolver suas questões. Como é que é a tabuada do E? Tudo V da V. Como é que é a tabuada do O? Tudo F da F. Não é isso? Senão, é o contrário. Tudo F da F. Senão, isso é verdadeiro. Tá? Como é que é a tabuada do O exclusivo? O O O. Iguais da F, diferentes da V. Como é que é a tabuada do C, então? Macetinho que eu te dou. Só é falso quando vai fugir. É o V na frente e o F atrás, que dá falso. E o C e somente C, iguais da F, diferentes da V. Tá? Então, ó. Se aqui tá o C, então, o que tem que acontecer pra ele ser falso? Vai fugir. Tá aí. Então, você sabe que Cláudia é loura e Noemi é ruiva, é falsa. Agora, vamos chegar às nossas conclusões. Nós vimos que Suelen é morena. Isso é falso. Aí, o que eu te falei? Nega. O que é negar? Suelen é morena. Suelen não é morena. É a conclusão. Suelen não é morena. Beleza? Cláudia é loura. É verdadeiro. Verdadeiro continua. Então, Cláudia é loura. Vamos ver as nossas conclusões. Cláudia é loura. Correto? Cláudia é loura. Maravilha. Noemi é ruiva. Noemi é falsa. Então, Noemi não é ruiva. Noemi não é ruiva. Tá aí. Essas são as conclusões. Quais são as conclusões, galera? Suelen não é morena. Cláudia é loura. Noemi não é ruiva. Beleza? Então, ó. Pra ficar legal. Vai aqui, ó. Ele não falou. Já deu resultado. Falou que a P é falsa. Então, A é falso e B é falso. Falso. A é isso, falso. O B é isso, tudo que é falso. Então, né? B, tu já sabe que é falso. L é morena, tu já sabe que é falso. Agora, eu não sei, então. Qual é a tabuada? Só é falso quando o quê? Vai fugir. E aí? Vai fugir? Foi, né? Tu bota. V na frente, F atrás. Correto? E aí, quais são as conclusões? Onde é falso, tu nega. E onde é verdadeiro, tu continua. Suelen é morena, falso. Qual é a conclusão? Suelen não é morena. Cláudia é loura, verdadeira. Então, Cláudia é loura. Noemi é ruiva, falso. Noemi não é ruiva. Tá aí. Essas são as conclusões que nós tiramos aí. Choribola? Tranquilo, né? Daí nós chegamos à nossa conclusãozinha usando a tabuada lógica disso daí. Choribola? Agora temos que ver o nosso gabarito. Vamos lá ver o nosso gabarito? Ó, nosso gabarito com essas conclusões aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Você dá um pause, copia. Vamos lá. Qual é a opção que tem isso? Suelen não é morena, Cláudia é loura e Noemi não é ruiva. Qual é a opção que tem isso? Suelen não é morena, Cláudia é loura e Noemi não é ruiva. Então, qual é que tem isso? Suelen não é morena, Cláudia é loura e Noemi não é ruiva. Qual é a opção? A opção é a letra B de bola. Suelen não é morena, Cláudia é loura e Noemi não é ruiva. Qual é a opção correta? A letra B de bola. Fiz a questão sem me estressar. correto?